No artigo 12 tava pegando mais fácil Abandone a linha e o pipa pelo motor da hornete Foi na porta do banco no artigo 157 E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus E enquanto ela tá chacoalhada E a ilusão de ser mais poderoso vai